Música Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje estou aqui na estação de comboios de Tomar Estou indo até Entroncamento Vou ver se chega lá e eu dou uma passadinha no museu ferroviário que tem lá E também vou dar um pulo até Abrantes Que diz que é uma cidade muito bonita Que também tem um castelo lá Então vou passar o dia aí visitando essas duas cidades Então bora lá comigo Vou embarcar nesse comboio aqui que está atrás de mim E vou desembarcar em Entroncamento Então vamos lá conhecer um pouquinho mais Desse país maravilhoso que é Portugal Para entrar, gente, você aperta aqui esse botãozinho Quando está verde ele abre a porta Aí você pode entrar e escolher seu lugar Eu vou pegar um lugar aqui que não tenha ninguém Porque daí a gente pode conversar um pouquinho, tá? Então vamos sentar aqui Então aqui é o vagão do comboio Bem gostoso, olha, tem três lugares de um lado E dois lugares do outro E ele é um de frente para o outro Aí a gente senta aqui E vai apreciando na janela aqui Olha que gostoso, gente Isso aqui é tudo de bom, né? Aqui um espaço de um comboio para o outro Deixa eu aperta que ele abre só assim Bom dia Filmando para mostrar para os brasileiros Aí a gente escolhe um lugarzinho aqui Olha, vamos sentar aqui Bom, então agora Daqui a pouquinho já sai o comboio Vamos fazer as imagens aí do trem andando Para vocês verem as paisagens Esse bilhete aqui eu comprei aqui de tomar Até em troncamento Paguei 2 euros e 55 cêntimos Você tem que sempre lembrar Quando você estiver andando de comboio aqui em Portugal Você não pode perder o bilhete Você tem que estar com o bilhete durante a sua viagem Porque passa o fiscal do trem E ele vai conferir se você tem o bilhete E vai ticar esse bilhete Para que você possa continuar a viagem Então você não pode perder o seu bilhete Porque você pode levar multa Ou mesmo ser expulso do trem Gente, esse trem aqui Ele vai até Lisboa Na estação de Santa Polônia Então esse já é o trem que vai para Lisboa Só que como ele é um trem mais demorado Ele vai parando de cidade em cidade Então ele demora um pouco mais Por isso que ele demora duas horas para chegar Então esse trem que eu estou Ele vai até Lisboa Eu peguei o trem de Coimbra Até em troncamento Ele é um trem mais rápido Para em menos cidades E é um trem diferente desse daqui que eu estou Talvez na volta desse ideia Eu faça algumas imagens então Desse trem para vocês Então começamos a nossa viagem, gente E é um tremendo de Coimbra Bom gente, então cheguei aqui na estação de entroncamento E daqui eu vou pegar o outro comboio Então até Abrantes Então bora lá pegar o outro comboio Para a gente continuar a viagem até Abrantes E conhecer então mais uma cidade aqui de Portugal É gente, aqui no entroncamento tem trem para tudo que é lado Mas tem uma escadaria que a gente tem que subir para lá e para cá Não é fácil não Então aqui você não pode passar pelas linhas do trem Então para eu comprar agora o bilhete Eu tive que subir toda essa escada aqui Que eu subi Sobe a escada, passa pelos passadiços aqui E aí vai do outro lado então para comprar o bilhete Ah, tem elevador aqui, eu não vi Ai, que marcação de toca Tinha elevador, gente Então não precisava subir a escadaria É, mas faz uma atividade física Faz uns exercícios Aí então, gente, tem elevador Não precisava subir Essa escadaria toda Mas tudo bem Porque esse já fiz uma atividade física Então bora Ah, tem elevador, tá vendo? Não precisava subir pela escada não Mas agora já foi Vivendo e aprendendo Então bora lá comprar o bilhete Para Abrantes Ó, gente O comboio que vai para Abrantes É esse que já está parado aqui, ó Vou pegar ele Só que eu vou comprar o bilhete antes E ele vai sair Ainda vai demorar um pouquinho para sair Então vai dar para eu descansar um pouco aqui Sentar um pouquinho E depois eu vejo I got time It's clear to see 7 minutos E a segunda hora É a ficha de chegar E Ações e horas E 5 minutos Que damos a nossa coleção Olha gente Um suporte Para você se apoiar Aqui Para no caso de Quando o comboio está andando Né Que chacoalha Aqui o papel higiênico Onde você joga o papel Tem uma piazinha aqui Para você lavar as mãos Um espelho Aqui, olha Bem legal Aqui bem espaçoso Achei, viu Porque geralmente Os banheiros de comboio São todos apertados, né Então aqui achei Que ele é bem Bem espaçoso, viu Aqui não sei o que Deve ser sala das máquinas Não pode ir lá Bem legal, né gente Meant to be In the great outdoors Forever free You and me Meant to be In the great outdoors Forever free Gente, então dessa vez vou encerrar o vlog aqui de uma forma diferente Porque eu estou aqui na estação de comboios aqui de Abrantes Mas infelizmente assim, eu fui até o centro lá Para tentar ir fazer a visitação no castelo Em outros pontos turísticos que tem aqui na cidade Mas a estação de comboio é muito longe ali da cidade de Abrantes Então eu tive que pegar um táxi Aí o táxi me levou até mais ou menos ali no centro Onde ela falou que pegaria um autocarro Que faria esses trajetos turísticos E que seria gratuito, que seria da câmara Mas aconteceu que eu cheguei lá Fiquei uma hora sentada na paragem de autocarro Não apareceu um autocarro sequer que me levasse até o castelo Então já foi passando o tempo Eu já tinha que almoçar também Daí fui almoçar Então quer dizer, nessa eu gastei mais de duas horas e meia Esperando para estar indo no castelo E visitando ali os pontos turísticos Então realmente para eu ficar ali Acabei me cansando um pouco E desisti realmente de fazer o passeio aqui na cidade E acabei achando um autocarro que viria aqui para a estação de comboios E acabei voltando para cá E agora então estou esperando o comboio que vai até o entroncamento Para eu voltar para tomar Bom, então espero que você tenha gostado pelo menos aí do passeio de comboio Que nós fizemos Se você gostou não esqueça então de deixar um like aqui para fortalecer o canal Se inscrever se você não é inscrito ainda E eu te aguardo então no próximo vídeo Um grande abraço aqui de Portugal Tchau! I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful It's so beautiful